A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Licença. Corte. Boa noite. A irmã Teresa me pediu pra vir até aqui pra ver como é que vocês estão. Ah. Sempre. Não se preocupa, tá? Deus não nos dá uma cruz mais pesada que nós não possamos carregar. Ela parece um pouco agitada. A medicação está correta? Sim. É que pra ela tá sendo difícil lidar com a morte dos nossos pais. Eu posso pedir uma autorização do convento pra poder passar alguns dias aqui. não. Não precisa. Pra ajudar. Imagina. Tem tanta gente precisando de... um consolo, um... Eu não posso aceitar. Eu seria egoísta. um... Você tem certeza? Pode ir tranquila. Obrigada. Deve estar sendo um momento difícil. Deve estar sendo um momento difícil. Você não consegue suportar tudo isso sozinha. Você precisa de ajuda. É verdade, mas... pode ficar em paz. É isso. Posso conseguir alguns remédios pra ela. Pra melhorar. Eu faço questão. Eu faço questão. É minha irmã. Não... Não. Não. Vocês estão passando por um momento difícil. Você não pode suportar tudo isso sozinha. Você precisa de ajuda. É verdade. Mas fiquem em paz Tô sério Amém Fica com Deus Amém Você conhece a história de Caim e Abel? Desculpa, não ouvi Né, queridinha do papai? Eu acho que você tá com saudade dele Tá na hora de reencontrar Um só isso Um só isso Um só isso Um só isso Um só isso